Olá, você vai ver nessa edição. Com o plantio de mudas, TCE inaugura a programação do mês do meio ambiente. TCE e Assembleia discutem ação integrada em projetos voltados à municipalidade. Os detalhes agora no TCE Notícias. O presidente do TCE de Mato Grosso, o conselheiro José Carlos Novelli, fez uma visita institucional à Assembleia Legislativa. Na pauta, o compromisso de parceria entre as instituições. Confira. A visita de cortesia estreita os laços e confirma o compromisso entre o Tribunal de Contas de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado, dessa união em prol daquilo que é público e que gera resultados ao cidadão. O presidente da Corte de Contas, conselheiro José Carlos Novelli, tem tirado do papel as metas da gestão. Por isso, a transparência e a abertura de diálogo com outros órgãos tem sido essencial. Retornou o presidente Botelho e nós viemos fazer uma visita institucional, trocar algumas ideias e que dependem do trabalho integrado da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas, em cima da nova gestão do Tribunal de Contas e também em cima das novas metas que nós temos para a administração pública municipal Mato Grosso. O presidente do TCE estava acompanhado dos conselheiros Guilherme Antônio Maluf e Sérgio Ricardo, do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Alisson Malencar e do secretário da assessoria parlamentar do Tribunal, Carlos Brito. Essa parceria entre as duas instituições vem de longa data e deve permanecer na atual gestão do TCE, na elaboração e execução de projetos em benefício da sociedade. O grande plano de capacitação para as prefeituras e câmaras do estado de Mato Grosso, também estamos preparando o planejamento estratégico para 88 municípios do estado de Mato Grosso, planejamento estratégico de 12 anos, principalmente para aqueles municípios que tiveram prefeitos que assumiram em janeiro do ano passado, em plena pandemia, e nós queremos dar esse reforço. Nós estamos trabalhando numa total harmonia com todos os poderes, né? O Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria, nós estamos trabalhando numa harmonia e isso tem dado um resultado bom para o estado e para a população. O Tribunal de Contas de Mato Grosso abriu oficialmente a programação do Mês do Meio Ambiente, que é junho. No evento de abertura, as primeiras 50 mudas de árvores de um total de 3 mil foram plantadas pelos próprios conselheiros na sede do órgão e diversas atividades vão ocorrer durante todo o mês. Acompanhe agora! Os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso plantaram árvores em frente à sede do órgão, iniciativa que marcou a abertura do Mês do Meio Ambiente. A ação voltada à conscientização ambiental sustentável é realizada em parceria entre o Comitê Ambiental do TCE, que tem à frente o conselheiro Sérgio Ricardo, e a Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas. É uma alegria enorme, nós estamos efetivando um projeto da nossa missão estratégica e já se concretizando em função do dinamismo do conselheiro Sérgio Ricardo e da equipe. Nós temos um compromisso, o Tribunal de Contas, que é para que sirva de exemplo. Nós vamos, todos os anos, nós vamos plantar cinco árvores para cada servidor que nós temos. Então, todo ano, o Tribunal de Contas vai fazer plantio, ou nas ruas de Cuiabá, ou nos terrenos dos servidores, enfim. A meta do TCE para melhorar e preservar o meio ambiente é o plantio de três mil mudas de árvores nativas que já estão sendo distribuídas aos servidores e população interessada. A colaboradora Wilts e a dona Heloísa vão levar para a casa mudas de IP e Copaíba. Todos nós devemos fazer isso, preservar um pouco a natureza, utilizando sempre os produtos naturais e muito bonita essa ação do Tribunal ao ver que nós estamos precisando. Cuiabá é um clima tão quente, precisa mais árvores. Porque nós precisamos muito da árvore, né? Que a água já está acabando e a árvore também, então, temos que cultivar, né? A iniciativa do Tribunal também convoca os gestores públicos municipais a abraçarem a causa. A meta hoje, proposta pelo conselheiro Sérgio Ricardo, através do Tribunal de Contas, é que cada município plante uma árvore para cada habitante, todo ano. Isso aí, com certeza, para Cuiabá também será uma meta, para ser alcançada. Haja vista que Cuiabá hoje não aprova nenhum empreendimento imobiliário sem que uma árvore seja plantada na porta da residência. É a primeira vez que vejo um Tribunal de Contas do Estado com essa iniciativa do plantio de árvores, não só aqui na capital, mas em todo o estado de Mato Grosso. Cada município terá, como ele colocou agora há pouco, a responsabilidade de plantar para seus cidadãos, cada uma correspondente a cada habitante da cidade. Ou seja, se Mato Grosso fizer isso, teremos milhões de árvores plantadas em um ano e teremos uma Amazônia Legal reflorescida, com certeza. Ainda dentro da programação do Mês do Meio Ambiente, uma exposição com painéis que englobam os principais agentes degradadores, os impactos da poluição hídrica e do solo e as causas das mudanças climáticas ficarão à mostra na recepção dos prédios do TCE durante todo o mês de junho. Todos esses banners explicativos expostos aqui vão compor a cartilha de meio ambiente que será distribuída nas escolas da capital. A programação ainda inclui a realização de uma feira orgânica, um bazar e a instalação de pontos de coletas de óleo reciclável nas dependências do TCE. Visitas a bacias hidrográficas e a lixões da região também estão programadas. Além disso que nós estamos organizando para essa semana, nós temos a política de resíduos sólidos para com os 141 municípios. Nós já fizemos agora, solicitamos de todos os municípios que informem ao Tribunal de Contas qual é a destinação que eles dão para o resíduo sólido, para o seu resíduo hospitalar, para o seu resíduo de construção e já metade dos municípios dos 141 já responderam, nós já estamos recebendo as respostas e nós vamos começar a orientar os municípios que construam ou individualmente ou em conjunto os seus aterros sanitários. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no Youtube em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho